Música Reta final das eleições municipais, primeiro turno, votação nas urnas dia 2 de outubro. Candidato do PSOL, procurador Mauro, que vem surpreendendo aí, principalmente nas pesquisas. Qual a sua avaliação desses últimos números aí, dessas pesquisas eleitorais? Na verdade, Osmar, nós sempre acreditamos que tínhamos chance real de vitória nessa eleição. Por quê? Na última eleição para deputado federal, nós tivemos 58.528 votos para deputado federal. O candidato a deputado federal mais votado aqui em Cuiabá, primeiro lugar, com cerca de 20% dos votos. Então, nós sempre acreditamos, votos conscientes, pessoas que acreditaram em nossas ideias. E pessoas que, nesses dois anos que a gente continuou encontrando essas pessoas pelas ruas, pelo supermercado, no ponto de ônibus, em todos os lugares aí, nas calçadas, nós encontravamos essas pessoas e falavam, olha, você não pode desistir. Tinha uma preocupação grande desses nossos eleitores de que a gente pudesse ter desanimado. Falando, não, nós não desanimamos. Ele falou, então nós estamos junto com você, candidato, novamente, que nós vamos te ajudar nessa campanha. Então, nós acreditamos que essa nossa força vem exatamente disso, dessas pessoas que votaram na gente na última eleição e que estão totalmente engajadas nessa campanha para que a gente chegue realmente ao Palácio Alencastro. Acreditando, o senhor falou cada vez mais. Num segundo turno? Na verdade, João Arteago, nós acreditamos que, pela aceitação que nós estamos tendo, cada vez maior, dia após dia, nós acreditamos que temos chances reais de vencer no primeiro turno. Mas, se, eventualmente, não vier a vitória no primeiro turno, no segundo turno também, nós estamos muito confiantes, no sentido de que, no segundo turno, nós teríamos a possibilidade de ter o tempo no horário eleitoral de maneira igualitária. Hoje, nós temos apenas 15 segundos, ou seja, estamos dependendo totalmente do voluntariado das pessoas que estão voluntárias na nossa campanha. E nós queremos adicionar a essas pessoas que estão como voluntárias na campanha essa possibilidade de um tempo eleitoral muito maior, onde a gente tem a possibilidade de estar apresentando com profundidade, com detalhamento, as nossas propostas para melhorar Cuiabá. A sua agenda para essa reta final aí, os últimos dias de campanha? Bem, Osmar, nós temos intensificado as atividades de corpo a corpo, visitando os bairros, as nossas caminhadas. Temos tido uma acolhida muito grande, uma aceitação muito grande nos bairros, por onde a gente tem visitado, tem conseguido conversar com as pessoas, ouvir as reclamações, quais são os pedidos das pessoas para uma administração melhor para Cuiabá. Então, cada vez mais vamos intensificar esse corpo a corpo, essas visitas, essas caminhadas nos bairros, reunindo também com as pessoas que nos pedem reuniões, estudantes, comunitários e todas as pessoas da cidade que estão solicitando reuniões. Nós estamos também procurando agendar essas reuniões com a população e também uma intensa participação também nas redes sociais. Temos tido a felicidade na nossa página no Facebook, o Procurador Mauro tem tido muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos contatos das pessoas. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão engajadas na nossa campanha, nos ajudando, que a nossa campanha, que essa onda popular que está se formando na nossa campanha, aí é de pessoas voluntárias que estão ajudando, levando nossas ideias, levando nossas propostas de uma Cuiabá muito melhor. Parabéns pela campanha. Obrigado, Osmar. E quero pedir que você nos ajude nessa campanha, eleitor, nos ajude mesmo, peça a volta para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho, para todo mundo e seja um voluntário na nossa campanha, para que a gente consiga realmente vencer e fazer um governo diferente, com uma política diferente, voltada para os interesses do trabalhador.